No episódio passado, o Criciúma continuou muito bem na Libertadores. Derrotou milionários fora de casa por 1x0 e empatou com o líder do grupo Colo Colo também fora de casa. E até poderia ter vencido a partida se a gente não perdesse um golzinho no final do jogo. E também tivemos a nossa estreia na Série A do Brasileirão, a estreia do El Bigodon. Saímos com um empate fora de casa, também não foi aí um resultado tão ruim assim. E hoje continuamos nossa aventura aqui com o El Bigodon, Luquinhas, e ainda estou de viagem, notem, mas amanhã vai acabar. Amanhã vou estar de volta em casa e tudo volta ao normal, rapaziada, tá? Então assim, o áudio ainda está diferente, a imagem está diferente, mas amanhã vamos voltar ao normal. Só uma pequena compreensão de vocês e tudo vai se ajeitar. Vamos lá, temos o Colo Colo, que é líder do grupo agora, só que na casa do tigre, tá? Na casa do tigre a gente tem que ir para cima dos caras. E assim está o nosso grupo, a gente está muito bem, né? 7 pontos com o Colo Colo e aí milionários e o Academia estão com 1 pontinho só. É, a gente tem que aproveitar aqui e vencer e praticamente garantir a nossa classificação. Na artilharia aqui, velho, da Libertadores, o Cavani junto com o Rodalega, que são os artilheiros com 3 gols. E o Renato Kaiser, que está fazendo um bom ano, está aí com 2 golzinhos brigando também. O Lucas tem ajudado bastante com passes para gol. Tem catch? Escalou assim então o Criciúma para enfrentar o Colo Colo do Jara, tá? Então o Kaiser titular, a gente vai de Eduardo na esquerda e o Candelo na direita, né? O Candelo ali na direita e o Lucas de meio campo ofensivo e a dupla de volantes, Gêmeos, Eli Edson. Rapaziada, se vocês querem comprar o mod aqui que eu estou jogando, lembrando, é para PC, beleza? E tem que ser o PES 21, você tem que ter. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixo, aí ali você consegue se informar de tudo direitinho. É, bola rolando, olha só a casa do Tigre, sensacional, lutadinho, hein, mano? Lutadinho. Vamos, bola, vamos virar o jogo. Isso! Bora, Criciúma. Kaiser botou aqui meio que na hogueira. Vamos voltar aqui do lado, isso! A torcida pulando, mano. A torcida do Criciúma em cima aqui. Marcação já vem, não deu, não deu. Deu a bola. Vamos, Criciúma. Aqui do lado, boa. Foi boa. Boa bola. Eduardo, nossa! Vai, 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 vai. Quase que a gente consegue chegar. Olha, o Colo, Colo, Colo tem um time bom, mano, tá? Tem um timezinho ali ajeitadinho. Marcação chegar, Vidal. Já chegou dois, a gente segurou ali e soltou de lado. Boa. Mostra a habilidade, o Lucas já toca ali. Boa. Isso, a gente consegue escapar. Tentei na frente, esse Maximiliano aí tá jogando muito, mano. Colo, Colo não negocia, tá fazendo jogo difícil. Isso. Lá. Cuidado que esse Maximiliano tá bem. Kaiser. Vamos lá. Candelo. Joga no Lucas. A gente pode tentar o chute cruzado. Bateu firme. Quase, quase, quase que a gente faz. Boa chegada do Criciúma. Criciúma. E agora vem eles. A zaga cheia tirando. Vai ficar aqui. Já solta ali. Boa. Isso. Vai. Se manda. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ficou sem saída. Vem o time. Traz pra esquerda, vai bater. Calma que é nossa. Cadê? Cadê o cara lá? Mano, os jogadores desistem da jogada. Criciúma vai chegando. Boa bola, hein? Tem o Kaiser no meio. Tem o Kaiser no meio. Ele segura. Vai cruzamento direto na mão do goleiro. Colo Colo vai controlando bem a bola, né? Eles não se precipitam. E eles conseguem anular o jogo do Criciúma. Boa bola. Vai que é tua, filho. Ah, mano. Era sua, pô. Agora, pega aí. Não deixa o Vidal. Isso. Vamos tabelando. Tem o lançamento. Vai ser uma bola pra frente. Tem uma chance incrível. Perdeu na velocidade. E olha o passe perigoso. Deu certo. Cuidado, cuidado. Chegamos junto com o passe. Roubamos. Boa. Ai, não deu certo, mano. Quase roubamos de novo. Criciúma tentou uma última pressãozinha aqui. Mas o Colo Colo tá muito bem. Eles estão bem demais. O time bem organizado deles. O Vidal no meio de dois. O levou. Ai, não. Pega, meu goleiro. Boa. Bom empate. Então, não foi dos piores resultados. O time fez uma boa partida. Mas o Colo Colo também fez uma boa partida. Eu acho que o empate foi justo. A situação do grupo ficou assim. O Academia conseguiu vencer pra sorte deles, né? A gente tem quatro pontos de vantagem deles. E faltam duas partidas. Então, em tese, eles têm uma chance ainda de classificação. A gente vencer um joguinho, já era. Acabou. E agora a gente vai pra segunda rodada do Brasileirão. Vamos pegar o Coxa. O Curitiba que veio da Série B. A gente jogou contra eles quando a gente tava no Paissandu. O Coxa começou com uma derrota, tá? Então, eles não venceram o seu primeiro jogo. A gente teve um empate. Seria bom a gente conseguir uma vitória. E outra coisa importante aqui, rapaziada. O Elbe Godon quer fazer o seu primeiro gol na Série A do Brasileirão. Ele foi muito importante na Série B. E agora ele quer confirmar aí toda a expectativa que tem no seu bigode, no seu futebol, na Série A, que é o futebol de elite do Brasil. Então, o time vai assim. O Viseu vai ser o titular dessa vez. Não vai ser nem o Bolacier, nem o nosso outro, ponta-direita, o Candelo. Vai ser um tal ali de Felipe Matheus. E na esquerda, o Eduardo também. Bom, o Coxa vai dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Tem o Figueiredo ali na esquerda, que é um dos melhores. Tem o Andrei, que tem 76. É um time ali parecido com o nosso também, de classificação geral. O Gramato tá um pouco desgastadinho ali, hein? Estamos jogando em casa. Boa. Levou bem aqui. Toca no Lucas. Vamos já soltar de lado. Já toca no Lucas. A gente consegue ganhar no primeiro. Bateu forte na trave! O goleiro pegou. O goleiro pegou. Foi na trave. Vamos ver. Cara, olha como a gente apareceu bem ali. A gente ganha na força, na velocidade de um tapa ali tirando. Foi na trave, velho. Boa. De novo, o Criciúma tá bem, hein? Criciúma tá procurando o jogo no ataque. Será que vem bola na área? Vem o cruzamento. Nossa, quase de novo. Viseu pra fora. Opa. Deu um passo errado. Ai, mano. Eu não vi o cara chegando. Devia ter olhado no mapinha. Cuidado, cuidado. O Coxa vai chegando pela primeira vez. Driblou bonito. Bateu não, tio. Cara, não perdoa. Não é possível. Criciúma jogando melhor o primeiro tempo inteiro. Aí o Wesley pomba. Numa primeira jogada faz. Lá na ponta, ó. Isso. Sim, mano, meu amigo. Tem um viseu ali, ó. Entrando. A bola vai ir pro Lucas. Ele escapou. Levou. Na hora. Travado, mano. Tava difícil mesmo. A gente foi fazendo boa jogada. Tava valendo ainda. A batida não... Pegou o goleiro. No finalzinho do primeiro tempo. Olha que perigo. Vai chegando o Coxa e saiu bem o goleiro. Salva o nosso goleiro, mano. Criciúma tá meio apático na partida. Até a torcida tá quieta. Olha a bola na área do Coxa. Boa atira daí. Perdeu a nossa ponta lá. Vamos fechar aqui. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda. Eles tão chegando bem. Olha só. Driblou, bateu bonito cantinho. Salvou. O goleiro foi rápido agora, hein. Bom, o Lucas foi substituído. Mas esse jogo do Criciúma foi muito fraco, hein. Não é o Criciúma que a gente tá acostumado a ver. O Criciúma é realmente muito abaixo. Começou até bem o primeiro tempo. Mas durante o jogo o time caiu muito. E o Coxa não foi tão forte assim pra cima. Eles tiveram oportunidade, fizeram e acabou. E o time do Criciúma não consegue aí responder. Bom, acabou realmente 1x0 pro Coxa. Péssimo resultado pro Criciúma. Muito ruim mesmo. A gente cai lá pra 13ª posição. O Coxa pega a 10ª posição. E o líder por enquanto ali é internacional. Ainda tem o Atlético Mineiro, Santos e Pais Sandu. Olha o Pais Sandu. Olha o Pais Sandu em terceiro colocado, mano. Que doideira é essa, hein. Na zona de abaixamento, Grêmio, Atlético Paranense, Vitória e Red Bull Bragantino. Bom, talvez a gente esteja passando por uma fase ruim. Eu digo a gente, o Criciúma, tá. Porque se a gente dá uma olhadinha aqui. Olha só. Depois do jogo contra o Milionários, a gente teve o Colo-Colo que a gente empatou. O Sport que a gente empatou. O Colo-Colo que a gente empatou de novo. E agora a gente perdeu do Coxa. São vários jogos sem vitória. Tudo bem que esse jogo do Colo-Colo, principalmente fora de casa, foi um bom resultado. O resto não foi ruim. Tirando do Coxa, mas a aula pra ser melhor. E esse aqui do Coxa realmente foi péssimo. Vamos tentar espantar a má fase contra o Grêmio. O problema é o seguinte. O Grêmio eliminou a gente na Copa do Brasil. Então a gente tem que ficar muito ligado aqui. Eu tô sentindo aqui... Mano, agora sim. O Éder voltou a ser titular. Quando o Éder joga na ponta esquerda, o time é outro. Ele ajuda muito. Agora temos um problema bem grande, né? O Lucas tá com a setinha pra baixo, mano. Que doideira vai ser isso aqui. Vou ter que jogar de boinhas, né? Só no passe rápido. Sem inventar muita coisa. O Grêmio vai com seu destaque. O Soteudo na ponta esquerda com 80. O Grêmio sai com a bola. Vamos lá, hein? Vamos tentar espantar a má fase, cara. Logo agora também, né? Com a setinha pra baixo. A gente precisa da vitória. Olha que bolão. Que bolão. Sai o goleiro. Vamos tentar bater. Bateu, bateu, bateu. Ai, foi fraco, mano. Que isso? Voltou pra gente. Vem, no Kaiser. Cadê o Kaiser? Ele não foi na bola. Bora, bora, Criciúma. Toque errado. Reinaldo consegue tirar. Boa bola. Já soltei aqui. Tentou um toque na frente, mas exagerou na força, né? Olha a posse de bola, hein? 67% pra ele. 33% pro Criciúma. Vai que é tua. Vai, vai, vai. Quem sabe um contra-ataque. Ele toca no Kaiser. O Kaiser vai levando. Solta no Lucas. Já solta. Ai, a gente tá com a setinha pra baixo, mano. Meu Deus, ele erra a coisa básica. Vem em mim. Não vou brincar, não, mano. Vamos já passar. A gente tá com a setinha pra baixo. Faz muita diferença. Bola esticada. Deu bem. O Botti conseguiu tomar a bola. Ai. Que justa deu falta. Foi falta. Ó o Criciúma. Em cima. Em cima do Grêmio. Boa bola. Ai, dava pra ter pego, hein, filho? Criciúma vai tentando chegar. O Grêmio tá fechadinho. Tocou no Lucas. A gente vai tentar chegar. A gente consegue. Faz o cruzamento. Atrave quem chega pra fora. Não tiraram. Vamos, Criciúma. Olha o chute. Que defesa do goleiro. Criciúma chega forte, mas não consegue fazer. E esse canteio pro Criciúma. Vem bola baixa. A gente vai tentar atirar o zagueiro. Toca a bola à frente. Nossa Senhora. Quase tomamos. Só faltava, né, velho? Ó o Lucas. Boa bola no bolacê. Ah, é porque ele não foi na bola, mano. Afasta o perigo. Em cima do T tem uma pressãozinha no finalzinho. Ué, a Juiz não deu falta, não? Que que é isso? É o último lance. Agora o último lance é deles. Final de partida. Mais um jogo sem vitória. Na verdade foi impedimento, né? Mas o Juiz vai acabar. O Lucas é substituto e vai acabar. Já acabou lá o 92 minutos. O Juiz apita. Mais um jogo sem vitória do Criciúma. Tudo bem. Foi fora de casa contra o Grêmio. Mas tá incomodando. Tá incomodando esse negócio de não conseguir vencer. E a gente jogou melhor que o Grêmio. E com esse empate, ó, entramos na zona de rebaixamento. Então atenção pro Criciúma. Já o ex-time País Sandu tá em quinto, né? Acabou tendo sua primeira derrota e caiu pra quinta posição. O vídeo que segue tem que continuar focado. Agora vamos jogar contra o Corinthians. Time que a gente eliminou na Copa do Brasil, tá? O primeiro jogo é na casa do Criciúma. Tem que vencer. Apesar do Corinthians estar na sétima posição, a gente tem um time bom organizado. A gente tem que conseguir vencer. E dessa vez o Tenkat aqui botou o Bolasier e o Candelo, tá? Um na esquerda, um na direita e o Kaiser na frente. Vamos ver se a gente tira a zica aqui do Brasileirão. Também estamos em busca do nosso primeiro gol no Brasileirão, que ainda não saiu. O torcedor do Criciúma segue comparecendo, solzão bonito. Olha lá, os tigres. Vambora, Criciúma. Já toca aqui, boa. Vai vir bola na área. Vai vir bola na área, ou não. Ah, levou demais, não fez nada, mano. Ah, não, olha o Wesley. Que isso? Boa, fechou dois lá em cima dele. Lá, ó, isso. Pode devolver. Boa bola. Ai, não dá pra dar passe longo, eu esqueci. Eu esqueci que não dá pra dar passe longo, que geralmente dá ruim. Ó, o Kaiser ganhou. Toca pro Lucas. Ele se manda. Ele vai levando. Ele cruza procurando o Bolasier. Quase chegou nele, mano. Ó, o Kaiser chegando. Tá de frente. Dribuou bem. Boa. Ó, o Kaiser. Nossa, isso é passe, filho. Tá maluco. Yuri Alberto. Yuri Alberto foi levando. O cara tentando puxar. O Yuri Alberto não consegue. Olha o chute. Pegou o nosso goleiro. Que que é isso, velho? Ó, escanteio. Tirou. Vai lá, vai lá alguém. Os caras conseguem tocar a bola. Isso. Foi boa a bola, hein? Boa. Vai. Ah, mano. Por que que não pega a bola? Usou a habilidade. Tocou boa a bola. Ó, o Lucas. Toca no Kaiser. Renato Kaiser. Ele devolve. Bola lá na ponta pro Éder. Éder deu o tapa. Vai chegando o time. Vem o Lucas. Devolve ali. O que ele vai fazer? Tem bola na área. Passa errado. Deu um passo errado, mano. Vamos abrir. Que bolão. Vai o Kaiser. Joga pra fora. Bota no Lucas. Ele vai bater no cantinho na trave. Não é possível, mano. Vem, Bola Z. Bola pra ele. Agora a gente não conseguiu escapar do Ranieri. Cara, não é possível que a bola não entrou, mano. Não é possível, velho. Não, 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 não. Tudo direitinho. A gente, cara, tiramos. Chutei colocado no cantinho. A bola foi caprichosamente na trave. E se uma tenta ainda. Bom, a gente dá uma puxada bonita. Pô, Bola. Nem tanto assim, né? Nem tanto assim. E é mais um empate. Voltamos a ser o time que mais empata do mundo. A diferença é que no Paissandu a gente perdia mais do que empatava. E também, no Paissandu, o time jogava mal todos os jogos. Aqui o Criciúma, ele joga bem a maioria dos jogos, mas agora tá nessa fase negativa. E vamos ver como ficou a situação? Então a gente fica aqui na 15ª posição com 3 pontos. Cara, e o irônico é o Paissandu em terceiro. Como esse time horroroso do Paissandu tá em terceiro com 9 pontos? Não é possível, gente. Não é possível. E ó, o Criciúma chega então a 6 jogos sem vencer. A fase não tá legal. E agora a gente tem um jogo de Libertadores contra o Milionários em casa. Se a gente vencer, a gente garante a nossa classificação pra fase mata-mata da Libertadores. E bom, a gente tá com uma nota não tão legal, tá? A pontuação média tá 6.3. Só pra vocês terem uma ideia, na temporada passada na Série B a gente teve uma pontuação média de 7. E a gente tem só 3 gols e 2 assistências. Tá complicado, tá complicado. A gente tá tentando, até não estamos jogando mal. Só que as coisas não estão funcionando. E como foram 6 jogos sem vitórias, né? Isso acaba pesando também. E bom, rapaziada. No próximo vídeo, já vou tá aí em casa. Nós vamos atrás aí de uma melhora. Vamos tentar sair dessa situação ruim do Criciúma. Caso você queira comprar o mod, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo.